Riveira Decorações, sempre o melhor preço, tá aqui olha, esse é o laminado Prime pra você, só R$ 43,90 colocado 1 metro quadrado e paguem até 8 vezes. O Caetano tá em casa, já te atendendo de casa, pelo site, pelo WhatsApp, você vai ter uma assessoria da Riveira Decorações. Vamos falar agora de cortina rola pra fechar a sua sacada, direto da fábrica, R$ 125,90 é o metro quadrado, tem outros modelos também e é muito fácil você acessar pelo riveiradecorações.com.br, tem preço lá. Móveis que vier é arroba gmail.com, WhatsApp é o 999513849, eles vão te dar toda a assessoria, medir e fazer o melhor preço do mercado.